E aí, Estrelas? Lipe aqui e nesse vídeo eu quero contar pra vocês uma novidade que você vai poder utilizar para vender os seus conteúdos online. Ficou muito em moda agora, durante o período da quarentena, a venda de conteúdos online. Muitas modelos começaram a ganhar muito dinheiro vendendo conteúdos online através de aplicativos como OnlyFans, por exemplo, e também através do Close Friends no Instagram. Porém, esses dois aplicativos, essas duas formas de vender conteúdo, têm algumas dificuldades. O Close Friends tem dificuldades porque o Instagram costuma bloquear contas que têm algum tipo de nudez ou algum tipo de conteúdo que ele considera ofensivo. E o OnlyFans, por ser uma plataforma ou OnlyFans, por ele ser uma plataforma estrangeira, de fora do país, ele tem uma série de dificuldades com relação ao recebimento do valor, ao recebimento da sua comissão, dos valores que você vende. E a configuração é um pouquinho complicada nessa parte bancária e algumas meninas tiveram muitos problemas para receber os ganhos e então isso acaba trazendo um problema. E aí, a gente está trazendo uma alternativa, está chegando no Brasil uma alternativa que é o site Privacy, que ele é nacional e por isso ele tem uma configuração muito mais fácil de fazer, muito mais simples, que eu vou mostrar aqui para vocês na prática, eu vou fazer um cadastro aqui para que você veja como é simples e rápido fazer esse cadastro e como você vai poder vender os seus conteúdos bem rapidamente, de maneira bem simples, bem fácil, bem direta. Eu vou colocar aqui na tela o site da Privacy, você vai poder pegar o link aqui, em algum lugar da tela tem um link, então em algum lugar da tela aqui tem um link para você acessar o site da Privacy e você vai poder fazer o seu cadastro. Você vai chegar nessa tela, eu estou gravando do meu computador, a tela do meu computador, porque eu ia gravar do meu celular, mas no meu celular chega muita mensagem, chega muita notificação e aí fica difícil eu conseguir mostrar a tela. Mas a tela no celular é igualzinha, vai aparecer aqui, não tem nenhuma diferença, a única diferença é que o menu aqui no computador fica em cima, no celular fica na parte de baixo da tela, mas não tem nenhuma diferença, você vai entender, muito simples para fazer esse cadastro e para utilizar o sistema, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer um cadastro real de uma cliente minha aqui da agência, em que ela vai começar a vender os conteúdos dela pela plataforma, então eu vou fazer o cadastro aqui para vocês verem como funciona. Eu já coloquei o nome, aqui no primeiro campo é o campo apelido, é o nome que vai aparecer na barra, seu link vai ser privacy.com.br barra esse nome que está aqui no apelido. Então eu sugiro que você coloque um nome igual você usa no Instagram, igual você é conhecida, tá bom? Aí você coloca aqui o e-mail, né? O seu e-mail onde você recebe normalmente as suas comunicações, tá? É importante que seja um e-mail que você consiga acessar, que você consiga facilmente ter as informações, você vai colocar a senha que você escolher, e aí você vai clicar nesse botãozinho aqui, ó, de termos de uso e vai clicar em cadastrar. A tela que você vai acessar aqui pode estar um pouquinho diferente, tá? A gente está preparando uma tela nova aqui, então pode ser que seja uma tela diferente, mas o processo ele é o mesmo, tá? Não tem nenhuma questão diferente, tá? Aí ele vai abrir um campo perguntando qual é o seu interesse. Eu sugiro que você coloque aqui como modelo e clique em salvar. E aí, logo após isso, o seu perfil já está criado, tá? Só que você está nessa tela como um usuário normal do sistema e você quer vender o seu conteúdo. Então o que você vai ter que fazer? Você vai clicar nesse bonequinho aqui, no celular ele aparece três risquinhos. Pode olhar no celular exatamente como aparece para você não se confundir aí. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui para você no celular como que aparece, ó, tá vendo? Se você colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar o menu, ó, tá vendo? Tem três risquinhos ali em cima, ó. É a mesma coisa dessa bolinha aqui, dessa carinha aqui, ao invés dessa carinha, ele tem três risquinhos aqui. Basta você clicar aqui nessa opção e vir em configurações, tá? Essa é a primeira coisa que você vai precisar fazer. E aí você vai vir aqui em tornar-se um criador de conteúdo, vai clicar nesse botão, e aí você vai escolher o segmento. Então você vai escolher aqui, por exemplo, o modelo. Nome do perfil é aquilo que eu falei na hora do cadastro, você vai colocar o seu nome de perfil. Como você coloca no seu uso, você é conhecida, né? Então como você coloca no seu Instagram, por exemplo. Figueiredo. Então eu estou fazendo da Gabi aqui. Então, Gabriel Figueiredo. Aqui é o valor da assinatura, você pode colocar o valor que você quiser, tá? Nessa assinatura mensal. E como funciona a plataforma? E é um ponto importante. Esse valor, para as pessoas terem acesso ao seu conteúdo que você vai publicar, a pessoa precisa pagar esse valor e a assinatura vale por um mês. E aí a pessoa pode ir renovando, se for para o cartão de crédito, renova automaticamente. Se for o pagamento por boleto, a pessoa tem que ir pagando os boletos para continuar tendo acesso. E você pode colocar o valor que você quiser aqui e você recebe 80% do valor. 20% é a comissão da plataforma, tá bom? É igualzinho, é o OnlyFans. Então aqui no Sobre Mim, o nome do perfil. Coloquei aqui o nome do Instagram, que eu falei que vai ficar privacy.com.br barra gabrielfigueiredo. E aí aqui você coloca alguma coisa sobre você. Então, vamos colocar aqui, ó. Conteúdos exclusivos da Musa Gabriela Figueiredo. Bem simples, bem fácil. E aí você vem aqui e coloca em salvar. Quando você clicar em salvar, o sistema vai sair da tela, tá vendo? Ele vai cair. E aí basta você colocar o e-mail novamente. Então, vou colocar o e-mail da Gabi aqui. E a senha que a gente cadastrou. Beleza? Eu vou entrar no sistema de novo. E aí quando eu entro no sistema novamente, ele vai fazer o pedido da conta bancária para você começar a receber. Então você vai escolher o seu banco. Então eu vou colocar aqui o Banco Itaú, que é o Banco da Gabi, a conta corrente, a agência. É bom que se alguém já quiser fazer um depósito para a Gabi aí, é só fazer, né? Vai ter o número da conta dela. Mas a gente vai apagar aqui isso aqui. Vai ficar escondidinho. E vai para a próxima. Clique em próximo. E aí no nome, você vai ter que colocar o nome completo, tá? Coloque o nome completo, seu nome real, tá? Não coloque nomes falsos aqui, porque aqui nessa parte é a parte onde vai ter os pagamentos. Então, quando o sistema for fazer um pagamento para você, ele vai ter que bater o seu nome, o seu CPF, o número da sua conta. Então a gente já teve problemas de meninas que colocam o nome da mãe, do tio, da avó, qualquer coisa assim, no cadastro. E aí na hora de fazer as transferências, fazer os recebimentos, não conseguem, porque tem algum tipo de inconsistência nos dados. E o problema é esse. Tá o nome dela com a conta da mãe. Ou tá a conta da mãe, o nome dela, o nome falso, o nome que não é o nome verdadeiro, é só o nome de trabalho. Então, coloquem aqui nessa parte as informações reais, tá bom? Então, CPF, né, da... A gente tem que preencher o CPF. Deixa eu pegar aqui o CPF da Gabi. Ela me mandou aqui, deixa eu copiar esses dados aqui. Depois eu vou pedir para o Tiago apagada na edição, né, para não aparecer. Data de nascimento. Então, preenche com a sua data de nascimento. Vamos lá. E o telefone. Beleza. Próximo. Aí você vai precisar do seu CEP, tá? Da sua residência. Então, você coloca o seu CEP. Ele vai puxar o endereço. Você só complementa com o número. Tá? E o resto já está aqui. O estado. Coloca o seu estado aqui também. Vamos colocar. A Gabi mora em Minas Gerais. Beleza? Da próxima. E aí, nessa próxima tela, ele pede para você subir uma foto do seu RG ou da sua CNH. E uma foto, uma selfie. Você segurando o documento para mostrar que esse documento é real. São verificações de segurança para o sistema fazer os pagamentos para a pessoa correta. Basta você clicar em cima e selecionar a foto do documento e depois clicar em cima e selecionar a foto da selfie. Não tem segredo. É bem simples aqui para fazer esse processo. Se você estiver usando o celular, você consegue tirar a foto na hora que você está fazendo esse processo aqui. Mas é melhor você já tirar uma foto antes e colocar. E é importante que se for a foto do RG, você tira a foto do lado de trás, se for aquele RG antigo, onde tem os dados. Não adianta você tirar da frente onde só tem sua foto e mais nada. Beleza? Então, é bem simplesinho de fazer. E clica em finalizar. Beleza? O sistema vai carregar. Vai carregar novamente. Às vezes demora um pouquinho porque ele está fazendo o upload da foto. Aí ele vai dar um aviso. Está vendo? Que os dados foram enviados com sucesso. E ele pede para fazer o login novamente para continuar usando a plataforma. Sempre que você faz uma atualização, ele derruba o seu login para você conseguir entrar de novo, para ter certeza que é você mesmo. Porque não é ninguém que está usando a sua senha nem nada disso. Então, beleza. Vamos colocar o e-mail de acesso que a gente acabou de fazer o cadastro. E a senha que a gente colocou no cadastro também. Beleza? Dá um ok para carregar o sistema. E pronto. Está vendo? Já aparece aqui agora para a gente a opção. Já aparece aqui para enviar as fotos. Mas antes de mostrar para você como que a gente publica as fotos, eu quero mostrar aqui esse bonequinho. Lembrando que se você estiver no celular, esse bonequinho aqui aparece três risquinhos. Mas aí é a mesma coisa. Então, agora quando a gente clica aqui, ele dá mais opções. Está vendo? Então, a primeira opção é o meu perfil. Você praticamente não vai utilizar isso aqui. A segunda opção são os seus seguidores. Então, quando as pessoas começarem a te seguir pagando, para ser um seguidor, a pessoa precisa pagar o valor da sua assinatura. Você vai conseguir ver aqui nessa opção de seguidores. Nessa opção meus cartões, é caso você fosse usar algum cartão para comprar assinatura de alguém. Então, como não é o caso da gente estar usando o sistema para a gente, para você, no caso, acessar o perfil de alguém, não precisa você preencher nada aqui nessa opção de meus cartões. E nem na opção dos boletos, que é a mesma coisa. Se eu tivesse gerado algum boleto para pagar algum acesso de alguém. A opção que você vai precisar entrar sempre aqui é essa opção meu banco. Então, clica aqui em meu banco. E é aqui que você vai fazer o controle. Aqui estão os dados bancários que a gente preencheu já na outra etapa. Aqui está a foto do RG e da selfie que você já fez. E aí aqui embaixo aparece assim, está vendo? Saldo liberado, que é o valor que você já tem disponível para sacar no sistema. E saldo a liberar, que é o valor que você recebeu de assinaturas, mas que ainda não foi liberado. Por quê? Porque a liberação para pagamentos de cartões de crédito demora 30 dias. E a liberação para valores pagos em boleto acontece no dia seguinte. Quando você tiver um saldo aqui, aqui embaixo vai aparecer um botãozinho de saque. Basta você clicar nesse botão que o sistema já vai fazer o procedimento para transferir o valor que você tem liberado para a sua conta bancária. Que é a sua conta que você preencheu aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Saldo liberado e saldo a liberar. E o botãozinho de saque aqui aparece quando você tem algum tipo de saldo para sacar. Beleza? Então é aqui que você vai ver os seus ganhos. E é muito simples, muito fácil de você ter o seu dinheiro na conta. E aí a outra opção que tem aqui é a opção de configurações, que você consegue alterar o seu perfil. Aqui você consegue alterar o valor da sua assinatura. Está vendo? Você consegue mudar aqui. Você consegue mudar os seus dados, o seu endereço, o que você precisa alterar dentro do seu cadastro. Se você quiser alterar a sua senha, você consegue fazer tudo nessa tela. E aí é importante que você atualize esse campo aqui, que é a sua foto. Então você clica aqui na camerazinha para enviar uma foto. Então você só clicar, você viu ali que eu fiz rapidinho por causa do bloqueio do YouTube. Mas você pode subir muito facilmente ali essa foto, alterar o tamanho. Vamos fazer aqui de novo para vocês verem como é. Só estou clicando. Você consegue aumentar ou diminuir o tamanho da foto e consegue ajeitar ela aqui no quadro. Está vendo? Então é importante que você coloque uma foto aqui atraente, que vai chamar atenção também, porque isso vai aparecer. E aí o próximo passo que você precisa fazer é subir as fotos que você quer que os assinantes tenham acesso. Então para isso basta você clicar aqui nesse pezinho. Então tem o pezinho aqui em cima, você consegue clicar nele do celular e aí vai aparecer essa tela. Para você subir uma foto, basta você clicar aqui na camerazinha, depois clicar no meio da tela e escolher uma foto para enviar. Clique em usar arquivo e aí a foto vai aparecer aqui na tela. E aí você pode escrever alguma coisa, vou colocar aqui, foto da Gabi. Só assim, só para exemplificar. Você pode escrever alguma coisa e você pode cobrar um valor adicional. Então vamos supor que você esteja subindo aqui uma foto muito ousada. Um material muito forte ou alguma coisa que você acha que vale, mais do que apenas a assinatura que o usuário está te pagando. Então você pode cobrar um valor adicional para destravar esse vídeo ou essa foto específica, tá bom? Eu sugiro que no começo você não faça isso, que você deixe aqui sem nada para simplesmente vir e publicar. E aí beleza, o sistema vai dizer que está sendo processado, demora uns segundos e a foto já vai aparecer para a gente daqui a pouquinho aqui no... Pronto, já apareceu. Aqui demora um pouquinho para carregar e pronto, já está disponível a foto para você subir. Eu sugiro que você suba aqui no sistema, assim que você criar o seu cadastro, pelo menos umas 20 fotos e uns 10 vídeos para que quando o usuário vá assinar a sua página, ele veja que tenha bastante conteúdo dentro dessa página para não ficar um perfil muito pobre, muito sem nada, tá? E aí o que você vai fazer na sequência? Você vai clicar aqui no bonequinho, nos três risquinhos, né? E vai vir aqui em configurações, novamente. E aí beleza, só... Aqui está vendo aqui, aqui em cima está aparecendo, ó? Deixa eu ver se aqui está aparecendo para vocês. Está vendo? Tem um post, uma foto, nenhum vídeo, nenhuma curtida. Então quando isso... Essa tela aqui, ela aparece para o usuário quando ela for... Quando o usuário for assinar o seu perfil. Então é importante que você suba bastante fotos e vídeos para aparecer aqui, né? Nessa opção aqui em cima para o usuário ver que tem bastante conteúdo. E aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui em copiar seu link, privacy, tá? E clica aqui. O link vai ser copiado, foi copiado com sucesso. Se eu colocar ele aqui em cima, ó, você vai ver que é privacy.com.br barra profile barra Gabriel Figueiredo, que foi o nome que eu coloquei aqui, ó. Tá? Então é sempre assim o nome do usuário. E aí qual é a sua missão? Sua missão agora é divulgar esse perfil, esse link, né? Para a maior quantidade de pessoas possível. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar o seu Instagram, vai fazer stories, vai pegar uma foto que esteja mais ousada, cobrir as partes que não podem aparecer ali no Instagram, riscar assim, né? Faz algo assim e coloca. Quer ver essa foto, esse material? Quer ver meus conteúdos sem censura? Clica no Arrasta para cima. Clica no link na minha bio. Coloca esse link aqui na bio, né? Pega esse link, copia esse link aqui e corre esse link lá na sua bio do Instagram para que você, para que as pessoas possam te, te entrar aqui e seguir. Não pense que simplesmente você, criando o perfil, vai entrar alguém aqui e comprar a sua assinatura. Cabe a você divulgar. Essa talvez seja uma das partes mais importantes. Nesse vídeo aqui eu ensinei a fazer o cadastro. Muito simples, muito fácil, muito direto. Porém, você vê em 15 minutos, você criou e já pode estar vendendo o seu conteúdo. Porém, você precisa divulgar. Isso é um trabalho que você vai ter que fazer todo dia. Assim como é um trabalho diário também você alimentar aqui a plataforma. Se você vender assinaturas, as pessoas assinarem o seu conteúdo, mas você não alimentar, você não colocar aqui na página novas fotos, novos vídeos todo dia, o pessoal não vai renovar a sua assinatura. Então, é um trabalho seu você gerar conteúdo, você criar novos vídeos, novas fotos. Você mesmo pode fazer isso com material amador, você mesmo fazer do seu celular. Você pode ter fotógrafos ou videomakers que façam vídeos para você e façam fotos, mas você precisa alimentar o seu perfil com material de qualidade para que os assinantes mantenham a assinatura e que você ganhe cada vez mais dinheiro com a plataforma. Beleza? Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. A gente está fazendo uma assessoria também para ajudar quem está tendo dificuldades aqui na criação dos perfis. Mas é bem simples, é muito fácil de fazer. Não tem nenhum segredo. E é isso. Bora ganhar dinheiro. Vamos ganhar dinheiro com o Privacy vendendo conteúdo online. E se você é usuário do OnlyFans e costuma vender conteúdo pelo Close Friends, você vai ver que ter uma plataforma do Privacy é muito mais fácil, muito mais simples para você receber seu dinheiro. Você não precisa ficar tendo dificuldades para administrar grupos, para ver quem está liberado ou quem não está liberado no seu Close Friends. Você não corre o risco de perder pessoas porque não renovou, de pessoas que estão tendo acesso sendo que não pagaram. Fica muito mais simples a administração. Você só vai ter o trabalho de entrar na plataforma e subir as fotos. só simplesmente pegar e alimentar a plataforma com conteúdo de qualidade para que as pessoas continuem assinando. E, claro, fazer as suas divulgações. E eu acho que essa é uma das partes mais importantes, que é você estar também diariamente provocando as pessoas nas redes sociais para que os seus seguidores virem clientes. Beleza? É isso aí. Um grande beijo. E até a próxima. Vamos para cima. E até a próxima. Obrigado.